O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Caiba. O que ele contém... Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dado by Daylight, pra gente jogar de Legion, mano. Nosso querido Legião aí, um dos killers mais queridos pela comunidade, apesar de não ser dos killers mais fortes aí. Mas hoje a gente vai deixar ele basicamente insuportável, velho. Utilizando o combo de Addons proibido dele, basicamente proibido, junto com uma build que vai deixar a partida insuportável. E o pessoal vai quitar quando ver que eu tô usando essa budega aqui na partida, mano. Vou falar da buildzinha rapidamente aqui pra vocês, né? E depois mostrar aí as gameplays. E, mano, simplesmente é um negócio nojento o Legion usando esse combo de Addons junto com essa build, velho. Se liga aí. Levando aqui então, feitiço a arruinar. Cada vez que o sobrevente tá trabalhando o gerador e ele para, esse gerador começa a regredir automaticamente 200% mais rápido do seu progresso total. Pop goes the weasel. Caso o nosso arruinar caia muito cedo, a gente tem esse colete à prova de balas, basicamente, aqui. Cada vez que a gente ruca o sobrevente, a gente tem 45 segundos pra quebrar o gerador. Fazendo essa ação, o gerador quebrado regrede 25% do seu progresso total instantaneamente. Tanatofobia, óbvio. Não tem por que não botar tanato se a gente vai utilizar esse combo de Addons. Cada vez que um sobrevente está machucado, equivale a 5% de penalidade. De reparo, sabotagem, purificação de totem para cada colega ferido, morrendo ou enganchado. Até um total de 20% caso todo mundo esteja machucado na partida. Tô levando aqui, então, intervenção corrompida pra gente já não tomar aqueles dois geradores logo de saída aí da partida, né? Então os três geradores mais instantes de mim são trocados por 120 segundos, 2 minutinhos. E agora sim, a grande cereja do bolo, o pin da legião e o pin smiley destruído. O pin da legião, quando eu acertar um sobrevivente destacado pela fúria bestial, ou seja, acertei o primeiro sobrevivente com a fúria bestial. O segundo que estiver destacado lá, batendo o coraçãozinho, tá ligado? A gente acertar esse cara, ele vai ganhar o efeito quebrado por 60 segundos, além do dilacerado também, velho. Ou seja, cada vez que eu bater no sobrevivente que estiver aí marcado pela fúria bestial, ele vai ganhar o efeito quebrado, mais o dilacerado. E a intenção do vídeo é basicamente fazer com que todo mundo jogue quebrado e dilacerado a partida inteira. Então vai ser um inferno, mano. E o Tanato comendo solto, e é uma putaria do caramba. É basicamente isso, é o combo de addons proibido aí do nosso querido Lidion, velho. Então é isso no vídeo de hoje, espero que vocês curtam. O vídeo tá sensacional, tá muito bom, velho. Eu tô fazendo algumas mudanças aqui no cenário, já botei uma luz de fundo aqui diferente, ó, pra ficar com esse clima azulado. Botei umas ring lights aqui pra melhorar um pouco. Infelizmente a minha webcam não é das melhores, então falta um pouquinho mais de qualidade de webcam. Mas no futuro eu quero pegar uma Logitech aí, boladona, pra ficar um negócio sensacional aqui pra fazer esses vlogzinhos aqui falando diretamente com vocês, beleza? Não esquece de seguir no Instagram e nas redes sociais aí, no caso o Twitch e o Instagram pra gente trocar ideia mais de mando. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Não esquece de deixar o like e o comentário novamente. E valeu, falou e eu fui! Tamo junto, pô. Ok, centro de treinamento. De tratamento, não de treinamento. Memorial do Larry. Faz tempo que eu não caio nesse mapa aqui, velho. É... Bastante tempo mesmo, ó. Vou só dar uma olhadinha nesses genes próximos aqui. Oi! Beleza. Vou dar chase no Steve aqui. Vamos ver se esse Steve é bom de chase. Comentou um erro. Dead Hard pra tentar consertar a cagada. Não rola. Bom, vocês viram que o Rogue Turtle ali, ele já tomou o efeito de lacerado junto com o quebrado, né? Então ele vai ficar 60 segundos sem ninguém poder curar ele, tá ligado? E quando alguém curar ele... Eita! Drop off. Isso. Droga, eu deveria ter esperado, né? Que droga, mano. Dead Hard. É, quatro Dead Hard aqui, padrão. Ó, agora que a... O Rogue Turtle vai poder ser curado, mano. Hum, SWF? Se pá, hein? Eu entrei nesse lobby, os quatro já estavam no lobby. Eu pensei assim... SWF, né? Só pode. Toma. Quitou pra Legion, velho. Sério isso? Que coisa feia. Que coisa feia, velho. Mais um kit? Cara, foda que quando eu fico nesse coisa aqui, tá ligado? O sobrevivente consegue passar por dentro de mim, mano. Desesperou. É, eu acho que a partida acabou já. Vamos lá então. Eita, casa dos Thompson's, mano. Mapinha forte. E olha onde é que nasceu meu arruinar. Onde é que vocês acham que nasceu meu arruinar? Hã? Hein? Hã? Hein? Hã? Hein? Pois é. Eu não queria que nascessem tão próximo de um gen, velho. Oi? É disso que eu preciso, velho. Não me diz que tu tem life, velho. Ah, tá muito longe. Puta que pariu. Eu não esperava que esse cara ia pular aquela janela, mano. Eu já poderia ter... Colocado o meu coisa em prática. Oi? Eu te vi, mano. Acho que eu não te vi, não. Porque eu te vi. Troquei um dos perks. Botei Tanato. Porque... A princípio, é um perk bom pro Legion. Da charge. Ah. Não entendi o que ela tentou fazer aqui, mas tudo bem. Uma down rápida. Ela tinha esse local bom pra lupar, apesar de eu não saber se... Deixa eu ver. É, a pala estaria ali. Ela conseguiria chegar. Um dead hard, ela chegaria. Eu preciso espalhar um pouco mais o meu efeito, mano. Aqui, infelizmente, se eu tivesse acertado aquele cara ali, iria dar muito bom, mano. Tô que pariu. Deixa eu vir assim, ó. Oi? Tem mais gente aqui, mano. Caralho, eu não vou chegar nessa mina aqui. Boa! Puta que pariu, mano. Agora sim. Oi! Não vai poder se curar. Desculpa. Fica aí sem se curar. E você também. Todo mundo sem poder se curar. Ah, mano. Ela ainda tá aqui, mano. Toma. O arrisco desse, será? Ah! Ah, mano. É isso que eu digo, velho. Ah, o vídeo vai assim, mano. Desculpa. Desculpa. O vídeo vai assim, mano. Eu não vou enfrentar mais um lobby simulator aqui pra pegar outra partida, velho. Ah, não vou não, mano. Droga. Quase que colou o bait. Quase, quase, quase. Não sei se tem alguma coisa boa pra cama, né? É... Da jahaj na janela. Ok. Eles tão se curando, eles tão se curando agora. Oi. Ah, o cara tava lá embaixo. E aí, o cara tá lá embaixo? Onde é que ele tá, mano? Ok, tá. O Marine tá comendo aquele gen, ótimo. Pra te ver, é nojento, cara. É nojento esse combo. É o... É isso que eu disse. É o combo proibido do Legion. Se tu usar direito, mano, a partida vai ser um inferno, cara. Tô ouvindo passos aqui. Tem alguém aqui, mano. Não tô ficando doido, não. Toma. Ai, Gigão, mas ele já tá machucado. Não quero saber, mano. Não quero aplicar o meu efeito. Foda que não tem mais ninguém aqui também, né? Não. Nope. Cara, se o Legion pudesse botar um terceiro addon, mano, e aquele addon de demorar pra tirar o manding, pelo amor de Deus, ia ficar insuportável, velho. Sensora. Eu vi coros voando por aqui, mano. Tô ouvindo choro. Aí não, né? Agente pula. Toma. Vai lá dar manding de novo. Mano, deve tá insuportável pra esses caras, tá ligado? O tempo todo tem que dar manding. Ah, eu ouvi passos aqui, mano. Fui trollado pelo foguinho. Achando que era passos. Tá merda, mano. Fui trollado. Não, né? Oi! Dead Harder, Dead Harder, Dead Harder. Nope. Gandalf. Esse Gandalf não é um que sempre fica nas lives, mano? Acho que é, né? Não tem... Desce. Ok. O cara tá lá em... O cara tá metendo. Ah, agora tu tirou, mano. Eles vão jogar muito separado agora, mano. Já perceberam o meu addon. Oi! Posso te dar mais um manding? Toma. Ah, eu não vou chegar nesse cara. Mas nem ferrando. Não! Deixa eu espalhar meu quebrado com dilacerado e tonatofobia em vocês, mano. Por favor. O cara tá correndo lá já. Não, mano. Por favor, velho. Eu não quero tunelar. Eu só quero espalhar a palavra do Sr. Legion pra vocês, cara. Não, 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 não. Vem pro outro lado, vai. Vem, 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 vem. Isso! Vai! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai! Caralho! Quase, mano! Eu ia te dar um quebrado, sua desgraçada! Ai, mano! Saudades, duração de Frenzy. Velho, quase, cara. É Acho que é 4k com 5g Ok Não era você que eu queria Vem cá Vem cá Efeito quebrado Fica quebrado aí, mana Cadê? Cadê a outra? Cadê a outra? Osso Sabia que eu tava ouvindo uma cura Não tem Só ouvindo um Tá ligado? Oi, eu tô aqui Bem atrás de você Não tem mais ninguém por aqui Caralho, a mina meteu o pezão mesmo, velho Oi Mistuna, 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 mistuna Isso Boa Fingi que fui Voltei Não fui não Tô brincando contigo, cara Head on Olha, ela me pegou naquele perquisinho, velho Safada Me trolou no perquisinho, cara Fui trollado agora Tá ligado aquele perquisinho lá da Como é que é o nome dela, velho? Da Eloide? De fazer o barulhinho do Gen ali? Meio que abrir o Gen e voltar? Pulei Vem de costas Ela ainda tem uma ótima pallet Acampou Sabia Sabia que ia acampar essa pallet aí Essa mina não foi pro gancho ainda, né? Ah, seu Não 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 Por que que não dura Tanto esse poder, velho? Poderia ter botado todo mundo no quebradão aqui, velho Legit Ok Deixou uma... Eu tô louco Que eu não vi esse cara Ah 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 Eu sabia Não Mistura Isso Boa garota Boa menina Gandalf Não tem idade hard Porque usou Arrancado explosivo Bom Se o Twitch TV ali Sai vivo Não tem problema Cês sabem como é que sou eu aqui no canal, né? Eu não ligo muito pra 4K Eu vejo muitos streamers e criadores de conteúdo, tipo Forçando 4K a qualquer custo, mano Pra mim 3K é uma vitória, então Eu matar mais um só pra ficar mais bonitinho Não me importo muito Não GG Twitch TV saiu vivo aí Pra quem gosta de ver Twitch TV morrendo, não foi o caso desse aqui Bom, deu pra mostrar A força Desses complementos O cara simplesmente viu que eu tava com isso Já nem quis jogar mais E de resto eu dei uma mostrada ali Como, mano, é dois complementos De Addams que se encaixar é absurdo É absurdo Junto com o Tanato, esse ruin Durar pelo menos até ali Os dois primeiros geradores, mano Mano, é absurdo, é absurdo, é muito forte Essa build Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like pro seu comentário que ajuda demais Mano, eu gostei demais dessa nova iluminação Eu botei aqui a minha fita LED Branca que ficava lá atrás Eu, tipo, não gostei muito, vi um videozinho De como melhorar a iluminação e tal Botei uma luz principal aqui pra iluminar bem a minha cara Essa fita LED aqui em cima pra dar mais Luz ainda aqui em cima do meu cabelo e tal E um ponto de luz Isso aqui, ó, de cenário Atrás Que na verdade são O pessoal tava me perguntando o que que era Pisca-pisca, pessoal Eu juntei os pisca-pisca tudo ali Uma bola azul, basicamente, de luz E faz esse complemento aqui, ó De cenário, ó Tá vendo? Fica bem legal esse azul de fundo de cenário Cara, achei muito show, mano Ainda tem mais coisas pra melhorar É claro que Conforme a gente vai evoluindo o canal aí A gente vai conseguindo conquistar novas coisas aqui Melhorando mais a qualidade pra vocês Beleza? Bom, então é isso Grande abraço Fiquem com Deus, pessoal Tudo de melhor sempre Falou, falou E eu fui Tamo junto Segue nas mídias sociais, hein, mano Twitch aqui também Com o Instagram Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí